Música Mais de 3 milhões e meio de brasileiros em todo o país já foram beneficiados pelo programa Mais Médicos do Governo Federal. Atualmente são mais de mil profissionais contratados por esse programa que atuam nas periferias das grandes cidades e também no interior do país. Hoje o ministro da saúde Alexandre Padilha visitou um dos centros de saúde aqui em Samambaia no Distrito Federal. Ele afirmou que pelo menos mais dois médicos do programa vão ser contratados para atuar aqui nessa região, o que vai garantir 100% de cobertura para a população daqui. De Brasília, Leandro Alarcô. Música